O Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins rejeitou, na manhã desta terça-feira, por unanimidade, duas ações que pediam a cassação dos diplomas do governador Mauro Carlesse, do PSL, e do vice, Vanderlei Barbosa, sem partido. As acusações eram de abuso de poder político e econômico nas eleições gerais de 2018. Durante a campanha, os dois eram filiados ao PHS. Uma das ações foi proposta pelo Ministério Público Eleitoral e a outra pelo candidato derrotado naquelas eleições, César Simoni, que concorreu pelo PSL naquele pleito. Entre as condutas apontadas como irregulares está a contratação de servidores públicos temporários durante o período eleitoral. Havia também referências a um suposto esquema de compra de apoio político, através de emendas parlamentares. O relator do caso entendeu que não há provas das acusações e que parte delas é repetida em outros processos já analisados anteriormente. O voto dele foi acompanhado pelos demais juízes.